Dança se souber 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 Aí, 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 aí Aí, 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 aí Aí, 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 aí Pai, aí, aí Pararei, pisarei, eu já deixei de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer Um papel, vai nascer, terelerelerelerelerel Pirinha já tampa seco, pato, pato, passei Um lado pro outro, quatro, passava do céu Falando, palvço, balando Vai acabar, vai acabar, querendo rever esse teu pato Toma, 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 toma Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, não sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trance, tudo isso a amiga contou Não fuma, não bebe, sou trans Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, não sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trance, tudo isso a amiga contou Não fuma, não bebe, sou trans Quer desafiar sua vida, você vai me calar Quer ser minha triste, ama de vermelho Passar na frente do bonde Colar no cabelo, no Insta, mandar foto Na frente do espelho, whisky gelo no copo Louca linda, me mandando branca Desce com cana, whisky com gelo de cana